Oi meu povo, eu vou encaminhar para vocês outro vídeo de lá da Fazenda Porto Velho, tá bom? Encaminhar esse vídeo para vocês ainda do ano passado, final do ano. E é isso aí, quero pedir para vocês que curte o meu vídeo, assiste até o final, curte. Se inscreve no meu canal, tá bom? Nós estamos indo pescar, meu povo. Vamos pegar um peixe. Vamos ver se pega, né? Se der certo de pegar o peixe, tudo bem. Se não, nós volta sem peixe, vai. Tá bom, meu povo. Vou lá conhecer o rio e mostrar para vocês o rio. A gente está indo na pescaria. Rio Tapirapé. Ah, tá. O nome do rio é Tapirapé. Rio Tapirapé. Cheguemos no lugar de pescar. Aqui, ó. Olha lá o rio Tapirapé. O nome do rio é Tapirapé. Ó, o tanto que o rebanco do barranco aqui está fundo. Lá embaixo, a água. Está alto aqui, ó. O rio Tapirapé, ó. A mata do outro lado. Vamos ver se pesca algum peixe aqui. Descer não tem como. Eu acho que não. Se quiser pescar, é de cá de cima, do barranco. Ó. Como é que está isso? O tanto que é alto aqui. Não tem nem jeito de descer. Aqui, essa árvore grandona aqui, ó. As árvores. Se aparecer uma onça aqui, a gente tem que filmar a cara dela, né? Ou sair na carreira, né? Eu acho que é sair correndo dar mais lucro. A altura desse barranco, gente. É porque não vai dar para vocês ver o tanto que está lá embaixo. A água aí, ó. Como é que está? E a árvore aqui. Vamos ver se vai sair algum peixe aqui para nós. Olha o peixe. Começou a sair. Saiu uma piranha, mas saiu o peixe. Olha o tamanho da piaba. Grandona a piaba. Vai chegar bem pertinho dela. Olha o tamanho da piaba. Linda. Puxando bem aí. Pode ir. Aqui está falando para o deserto derrubar o tombo. Dá o baro aí, né? Bastou? Tudo, bastou. Tudo aí. Está vindo a caixa. A caixa com as linhas, meu amiginho. Dá tudo. Está tão difícil aqui para ver a água. Nossa, o que foi? Espera aí. Espera aí. Falta. Não sei por que o trem está ruim. Quer dar a água? Vamos ver se eu vou ver essas meninas pescarem. Puxando o peixe. Está bem ali, está tendo. Vamos ver se esse pesqueiro vai dar peixe, meninas. Joga a linha aí. Vamos ver se esse pesqueiro vai sair um peixe aqui no rio Tapirapé. Arriba aí, arriba. Olha lá o peixinho que ela pegou. Pegou o peixinho. Pegou o peixinho. Dá para fritar. Olha lá o tamanho do peixe. Pegou, mãe? Estão pegando só peixinho. Cadê? Pequenininho. Eu vou dar um minjão. Só piaba. Cadê o peixe? Cadê? Não saiu nada de peixe. Jogou. Vamos ver qual é o peixe que ela vai puxar agora. Afasta aí os netos, não. Cai. Olha lá e vem o peixe. Opa! Opa! Saiu o peixe do anzol dela. Da Keila. O anzol está muito pequeno. Da Leila. Da Leila. Eu falei Keila, mas é Leila. Por isso que ele também? Uh, meu povo. Mas aqui tem muriçoca. Tem demais. Não estou aguentando. Vamos ver, vamos ver, Leila. Puxa um peixão. Puxa aí fechada, hein, galera? Chega mais para perto aqui para sair dessa gaia. Uhul! Olha! O pau de bambu do pau. A porra que ela vai morder. Joga ela ladrinha. Vamos ver, Deuzeli. Vamos ver se a Deuzeli vai puxar. A Deuzeli é essa de short vermelho. A Leila é essa de short preto. É isso aí, Leila. Dá com a mão para o povo aí. Dá um tchauzinho. Hoje tem peixada, hein? Então, a peixada, ela diz que hoje vai ter peixada aqui no rio Tapirapé, gente. Olha o tamanho do rio. É grande. E aqui está a Leila querendo pegar um peixe e a Deuzeli também. Vamos ver qual das duas que vai puxar o peixe. Para, pega, Neto. Mostra aí, Leila. O tamanho da piaba, gente. Estão pegando a sua piaba no rio tão grande desse. O Wilson Neto foi matar a Moriçoca. O meu telefone quase foi para dentro da água. Uhul! Olha aí a mata. Bonita demais. Muito verde. Ó. E o céu nublado. Ó. E o rio correndo lá. E as meninas estão lá dentro pescando. E eu não aguentei a Moriçoca, que tem demais. Só está saindo piaba. Peça com peixe grande aí. Olha o peixe das meninas lá. Cuidado, senão vai morder. Está aí. A Leila. Manda um tchau aí, Deuziã. Leila. Deus é Leila. Uhul! Olha o peixe, galera. Peixe do tapirapé. Mais uma. Pega. Já. Olha, olha, olha. Eita, Jolly. Cuidado na dente. Cuidado no dente. Aí, garota. Essa é a pava cabeça de jumento. Hoje tem fechada, hein, galera. Eu já estou pescando é sem isso. Eita, Leila. Para quem pesca sem anzol, Mestrisa, aí você não vai dar diferença, não. Pesca aí, Leila, que eu estou te gravando. Menina, você já está puxando. Só anzol puro. Ela não veio, não. Desistiu. Bora, 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 Brasil. Cuidado com o dente da bichinha. Olha só o pecado. Estou orando, meu Deus. Vamos lá, Deus ali. Vamos ver se vem um peixão. Ah, meu Deus. Olha a peixada. O que vai comer hoje é a peixada. O peixinha está aí pulando. E aí, está aí dentro do balde. E o rio está ali. E a peixada está aqui. Oh, mas é muito, muito peixe, Leila. É isso aí, meu povo. É muito peixe. E a água mais boa. Vou entrar dentro da água. Olha. Tanto que o rio está correndo. E as meninas está pescando ali. E aí, vamos ver se uma vai pegar algum peixe ali. Aqui é outro lugar que nós está. E aí, está desse jeito aí. E quase não está pegando peixe. Tomara que pegue ali um peixe. Olha o tamanho desse rio. A água bonita aí, olha. Está vendo? E as meninas estão ali pescando. Vamos ver se vai sair um peixe. Grande ali. Porque o rio é grande, mas o peixe que elas pegaram foi pequeno. Pois é, gente. Estou no rio Tapirapé. Santa Terezinha, Mato Grosso. Aí a mata do rio Tapirapé. Está aí a mata. O carro que a gente está está ali. As outras árvores ali. Aqui, nós estamos indo embora da pescaria. A pescada foi muito boa. Os meninos tomaram banho no rio. Lá na praia. E nós estamos indo embora. Para casa agora. Deixamos aí o rio Tapirapé sozinhos, com os peixes. O pôr do sol. Os papagaio. Muito papagaio. Nos pés de manga. Ó. Pés de manga. E o tanto de papagaio. Olha lá. Eles voando. Estão fazendo a festa. Os papagaio estão fazendo a festa aí. Nos pés de manga. E o sair do sol está ali. Fica um pouco escuro. Porque. Aí quando vira assim. Eu já queria ver lá. Vou deixar só eles. Falar no vídeo. Tanto de manga que tem debaixo desse pé. Tanto de manga. Tanto de manga. Tanto de manga. Tanto de manga. Vamos lá. Essas mangas aqui são mangas abacaxi. Olha o tanto que tem. E olha o tanto que tem no chão. O tanto que tem no chão. Olha a chuva o tanto que está bonita. Será que essa velha? Olha. O tanto que essa chuva está bonita. Vai ficar muito vento no vídeo. Para ali está mais claro. Mas para ali. Ela está quase vindo. Mas o vento está ventando muito. E olha o tanto que está bonita. 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 Obrigado.